E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Galera, World Championship 2006 Ultimate Masters, na ordem errada, valeu o nome, mas enfim, onde vamos jogar com essa criaturinha cordeirosa aqui primeiro? E vamos ver qual a dificuldade para vencê-la, deve ser alta né? Todo mundo aqui galera meio nervoso. Vamos ser o primeiro dessa vez? Vamos lá, vamos mudar um pouco aqui as coisas, já meti o seu segundo para reagir? Mas dessa vez eu sou o primeiro galera para atacar, para colocar pressão aqui no bagulho louco do... Ok, vamos ver o que isso aqui faz. Isso aqui tem algum efeito adicional, tem que colocar em defesa se eu quiser invocá-la. Ela ficou 1.600, não é tão boa. Vamos invocar agora uma carta de ataque forte e ver o que ele faz. Vamos ver o que essa criaturinha rosa faz aqui. Vamos meter o Noob Gamer né galera, pressionando loucamente. Adicione o Equipe Spellcard, foi um Graveyard e eu não tenho nada no meu cemitério aqui. Isso aqui faz o que? Vamos ver isto! Ah, isso aqui é para embaralhar. Por enquanto minha mão não está ruim. Vamos terminar minha fase, apenas com uma criatura e modo de ataque. Será que ele mata minha criatura? Matou o galera com uma facilidade extrema. Ok, foi triste um pouco. Foi triste um pouco. Vamos ativar o efeito agora do meu Hardware Lade, que ele é tirar a carta dele junto. Usei isso no último jogo. Ok. Tem que toda vez sumonar essa carta em modo defensivo. Deixa eu ver quando eu posso flipá-la. Pessoal, se essa carta está com face, dá o defensive position. Monster, destroy the monster imediatamente. Quando essa carta defende, tudo flip em face. Aplala... Muita coisa, dá preguiça de ler essa carta. É a segunda vez, agora que eu tento ler que essa carta está inscrito, dá preguiça. Vamos ver o que eu posso fazer. Vou colocar esse modo de defesa aí. Um pouco arriscado isso aqui. Esse cara eu posso invocar. A galera custou zero, né? Mas tem que ser a única carta na minha mão. Ou seja, eu tenho que descarregar minhas cartas todas. Isso não vai acontecer agora. Vamos colocar esse modo de defesa mesmo e vamos terminar a galera. Meu turno. Não tem battle phase aqui, já que eu não posso batalhar com ninguém. O que é que essa carta faz? Destrói uma carta virada para baixo. Que ótimo. Mas que carta tão boa. Ok, vamos lá. Eu gostei dessa sua carta, né, meu amigo? Essa cartinha é um pouco poderosa. E a distinção do normal ataque é que eu lembro dessa carta. Eu posso atacar várias vezes. Isso aqui não vai me interessar muito. Vamos simplesmente me defender aqui e terminar o meu turno. O que é que essa carta faz? É destruir minha carta de novo. Ok. Não é para dizer que não tinha nada. Sem tcham. Destrói aí. Pronto. Destrói aí. Pronto. Não era nada tão importante. Caraca, esse cara só tem a carta virada para baixo aqui, maluco. Que isso? Ok, vamos tentar atacar com isso aqui. Vamos tentar. Vamos ver se tem alguma outra surpresinha. Deve ser, galera. Esse ataque não vai passar tão facilmente com quatro cartas aqui, eu acho. Ou talvez faça, né? Ou talvez faça. Ok. Por que aparece como se ele já atacou aqui? Ah, porque ele ataca várias vezes também? Olha que coisa linda. Eu não sabia disso. Como assim? No big game conhece muito essas cartas que ele está usando, né? Perceba só. Eu não sabia que a carta dele, galera, fazia isso. Deixa eu ver aqui. Nesmonster canta aqui twice. Ok. Ele pode atacar duas vezes. Ok. Ok. Está ótimo. Aqui o cara está boa. Gostei dela. Tem um ataque meio blous, mas esse efeito é bem bom. Ok. Vamos lá, então. Vamos puxar mais uma cartinha. Eu posso até, galera, equipar com isso aqui. Olha só. Será que ele vai destruir isso? Ah, se destruir paciência também, galera. Não é tão bom. Ok. Está destruído, mas tudo bem, como eu falei, né? Essa carta tem que ser gasta em algum momento. Vamos invocar outra criatura aqui. Vamos invocar esta aqui. Qual é o efeito disso aqui mesmo? Só quero ver qual é o efeito. A change, se a carta ataca, ela muda para a defense position. Tá. Ela só vai ficar em defesa. E precisa se ela atacasse o monstro. Poderia ser diferente se ela atacasse na face, mas não é diferente. Se ela ataca, ponto. Ela fica em modo de defesa. Então, vamos fazer da seguinte forma aqui. Entrar na battle phase. Bater primeiro com ela para garantir, né? Ok. Não. Só bater mesmo. Ok. A carta tem um efeito, mas morreu. Pelo menos isto. Ok. Vamos lá, então, galera. Bater as duas vezes aqui. Esse negócio de bater duas vezes está me ajudando um pouco, né? Porque eu estou conseguindo pressionar um tanto. Ok. Lá vai ele ficar em modo de defesa. Paciência, né? Espera aí, cara. Não quero fazer nada, não. Faz aí teus bagulho. Compre mais cartas. Joga uns bichos. E é chato pra cacete. Eita. Nós colocamos a carta... Por que ele fez isso? Ele buffou a carta dele, né? Deve ter visto. Bom, espera aí, espera aí. Vamos dar o draw aqui? Não. Sem chain. Sem chain nem nada. Ganhei ponto de vida. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. 1400. Eu tenho que descarregar essa mão toda? É uma ideia, né? Se bem que pra descarregar a mão toda eu tenho que... Não tem como descarregar a mão toda por causa disso aqui, maluco. Isso aqui faz o que? Vamos ver. Ah, o spell entra a pickar. Isso aqui é bom, hein? Vamos ativar isso aqui. Ok. Beleza. Agora eu flipo minha criatura, né? Pera aí, eu quero flipá-la. Não tem como flipá-la, não? Pô, amizade. Aí fogo, né? Aí você me complica. Não tem como flipar minha cartinha, doido. Ok. Não tem como flipar, galera. Minha cartinha. Isso aqui é pra recolocar tudo. Isso aqui faz o que? Vamos pegar isso aqui, do meu cemitério. O que eu tenho no meu cemitério, galera? Que pode ser interessante. Acabei de jogar uma carta bem interessante, na verdade. No meu cemitério. Eu posso usar isso aqui. Isso aqui vai me ajudar em alguma coisa? Essa carta aqui pra dar uma... Uma pressão? Talvez no próximo turno. Não agora. Eu gosto da carta de invocar aquela ali que tinha pra puxar tudo. Mas pode puxar essa aqui, aparentemente. Beleza. Vamos lá. Fiz a troca aqui. O que eu posso fazer mais? Por enquanto, nada. Gigante Trulade também não vai me ajudar. Ah, Battle Phase. Dá pra flipar agora, não? Battle Phase. No big game, eu quero mudar o esquema aqui, como o jogo funciona. Tudo bem. A gente tenta, né, galera? A gente tenta. A gente vai. O que acontece, acontece. O que não acontece. Eu só quero passar os turnos aqui. É muito turno pra passar. Ele usou uma carta, galera, pra tirar a minha. Que grid esse cara. Essa bolinha rosa que eu estou enfrentando. Vamos ver o que isso aqui faz. After activation, discard, return, keep card, decrease, attack, monster, 500 pontos. Eu não tenho nada disso. Eu acho que eu tenho que, galera, jogar tudo fora e pegar tudo de novo mesmo. Porque não vai me adiantar essas bagaceiras. Não vai. Tá, vamos jogar isso aqui. Vamos ativar isso. Vamos comprar quatro cartas novas. Porque a mãe também acha que se pega alguma coisa boa. Vou pegar as mesmas cartas. Que bagaceira é essa? Ok. Vamos ver aqui. Como assim? Essa carta eu acabei de ter pego, galera, aqui. Essa e essa. Não estou entendendo isso. Ok. Essa é diferente de essas duas aqui só. Ora, meu cocô. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos colocar isso. Vamos colocar isso. Vamos colocar isso. Aí eu posso invocar a minha, né? Ok. Tá. Vamos forçar aqui. O que eu posso fazer mais? Deixa eu ver. Essa carta aqui eu não vi o que ela faz. Eu canhole aqui. Descato. Hidratap monster. Em crise de ataque. Demonstra vai ser tudo. Descato para destruir. Default. Vamos lá bater. Então, vamos ativar isso aqui. Vamos bater. Aqui. Vai ficar bolado. 3.100. Vamos lá, então. Atacar. Passa. Ataque, por favor. Please. Obrigado. Ok. O monstro invoca outro monstro quando morre. Mas, ainda assim, não é um monstro lá muito ameaçador. Então, tudo bem. Então, tudo bem. Tudo certo. Eu acho. Ok. Ih, cacete. Isso não foi legal. Vamos tentar agora o roleplay aqui. O que é que isso aqui faz mesmo? Acabei de olhar o que isso aqui faz. Mas, tudo bem. Vamos ver de novo. Ah, porque eu não vi direito. Eu não prestei atenção no que isso aqui faz. Ataque by the monster com 500 pontos. Aqui para o monstro. Sai do the field. Cuidado esse card. Se o card desdestrói. By the effect. Adicionar. Lá, lá, lá. Se ele não se no card. Eu defio e destruí. Ih, rapaz. Tem que destruir uma carta. Se isso aqui escaralhar muito. Vamos então trazer isso aqui simplesmente. Vamos começar a bater. Como ele invocou, galera, essa criatura ao custo de outra, se eu não muito me engano. Vou atacar com a criatura mais forte primeiro. Até porque também se passar o golpe, se ele matar o bicho. A gente consegue um do golpe direto que é o bastante aqui. Não. Só morte mesmo. Só quero face. Só quero face damage aqui. Beleza, galera. Então ali tem os gráficos todos ali muito loucos. Beleza. Ganhamos de bolinha rosa. Vamos então enfrentar a bolinha azul agora. Bolinha azul será nosso último adversário deste vídeo. Vamos lá. Ok. Vamos jogar a cara aqui. Cara, caramba, é cara. Tô ganhando hoje, hein. Mas eu tô ganhando aqui nos cara e coroa. Vamos começar de novo, galera. Vamos ser primeiro aqui mais uma vez. Na última vez o CZ me ajudou muito, não, mas... Acho que não chegou a me prejudicar também, não. Vamos invocar isso. Então não tem como invocar isso. Ok. Isso aqui faz o quê? Send um card for your hand to graveyard to keep this card increase... The tank... Ah, meu Deus. É muita coisa. Que preguiça de ler isso tudo. Ok. Vamos lá. Vamos terminar meu turno, galera. Aqui que tá difícil. End phase. Porque eu tô sem criatura pra jogar, basicamente. Não, é só passar mesmo. Eita, que comecinho legal, hein. Eita, nós. Tomei 2.300 na testa, galera. Só de começo, assim. Só pra dar um oi. Já tomei 2.300 na caceta da minha cara. Vamos lá, então, sumonar isso aqui. E vamos... Dar isso aqui pra ele. Deixa eu rever o efeito dele aqui. Descarga can't attack during the battle phase. Many times the number of keep cards equipadas, tu diz. Eu sei se eu colocar isso aqui nisso, ele vai dar 200. Vai dar dois ataques, eu acho. Vamos ativar isso aqui. Jogar isso aqui aqui. Ele vai destruir meu bagulho. Vai destruir meu bagulho. Mas tudo bem. Not so bad, I guess. Mas peraí, ele impediu que a minha carta tá casca. O que isso aqui faz, exatamente? Por isso aqui é destruir minha carta mágica. Pay mil life points along the sky. Remanda the field. The effect of all the sap monsters on the field. Andeguei. Beleza, tudo bem. Tudo bem, não é tão ruim isso aqui. Porque... O que eu queria fazer não era nem ativar o efeito, nem nada. Off a monster, oponente side. Isso aqui eu vou fazer depois. Porque essa carta é OP. Essa carta é OP a gente usa depois. Vamos entrar na battle phase aqui. E vamos atacar esse monstranco. Ok. E quando eles jogaram uma criatura bem louca, a gente usa aqui isso. Depois usa o combo e é feliz e dinheiro. O que é isso aí de novo, cara? Olha com isso daí. Ok. O que é isso? Ok. Beleza, galera. Isso aqui faz o que? Adicione o level 4, o low e o higher top monster. Ah, isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Vamos ativar isso. Ativou. Ok. Vamos pegar uma criatura aqui potente. 1800 pode ser uma boa. Pode ser esse aqui também, esse goblin, galera. Louco. Que ele tá usando contra mim. Vou pegar esse goblin aí. Guess. Sei lá. Beleza. Deixa eu fazer ali o efeitinho. Não, era o efeitinho que eu ia fazer aqui. Deixa eu ter certeza que esse efeito é esse que eu estou pensando. Inclusive o poder de life points vai mil durante o que eu quero. T control of planet to monsters. Ok. Tá certo. Vamos lá. Vamos ativar isso. Vamos pegar essa carta aqui dele pra gente. Ok. Agora eu venho aqui, galera. Não consigo invocar isso ainda. Que pena. Mas eu posso invocar isso aqui. Ok. Beleza. Vamos então entrar na battle phase. Acho que eu não vou usar as duas não, galera. Porque ela fica em modo de defesa. Eita, cacete. Vamos matar esse cara aqui. Eu tenho o mesmo dano dele, né? Um pouquinho mais de dano. Tudo bem. Tá. Vamos bater com as duas e pronto. De todo jeito ele vai matar uma. Não vai matar as duas. End phase. Ok. Não. Não. É bom, galera, que a carta dele tá me dando um efeito positivo, né? É. É verdade. É verdade, galera. Olha só que bonito. Porque esse monstro, o efeito dele é ficar em modo defensivo. Só que o efeito negativo é um drawback. Mas como ele ativou, galera, isso aqui, o drawback não existe mais. Ah, que bonito. Obrigado, meu amigo. Então, minha criatura continua em modo de ataque. Do mesmo jeito. Que bonito. Que alegria. Que beleza, né? Galera, que coisa linda. Coisa gostosa. Ok. E aí, galera, com a ajuda do nosso amigo, né? Que colaborou aqui com a vitória. Nós conseguimos, galera. Obrigado, bolinha azul. Para essa vitória aqui. Criativa, né? Inesperada. E aí, galera.